Olá, espero que esteja tudo bem aí com você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço a limpeza do meu colchão. Eu uso o colchão EMA, ele tem uma capa que é removível, então dá para tirar para lavar. Inclusive eu já mostrei em vídeo aqui do canal, em shorts, que foi um vídeo bem curtinho, fazendo a limpeza dessa capa, para não precisar sempre lavar. Uma limpeza bem superficial com borrifador, só que com a capa. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar uma limpeza um pouco mais profunda, um pouco mais caprichada, usando truque caseiro, tirando essa capa. Então essa dica de limpeza vai servir para você que tem um colchão que não tem essa capa removível assim, que dá essa possibilidade de tirar para lavar. Então vamos lá, eu vou te mostrar o passo a passo dessa limpeza. O primeiro passo foi retirar essa capa do colchão, a parte de cima e a parte de baixo. E eu tenho que destacar aqui que essa parte é bem fácil de fazer, o zíper desliza super bem, é muito fácil, tanto na hora de tirar, quanto na hora de colocar essa capa. E aí eu coloco na máquina, geralmente quando é coisa muito pesada assim, eu coloco somente o recipiente isso na máquina para não sobrecarregar. Então aí eu tô colocando as duas partes da capa somente para lavar. E eu tô usando o sabão líquido comum de roupas mesmo. E no recipiente do amaciante eu tô colocando vinagre, porque ele é um desinfetante natural, ele faz também um papel do amaciante, ele deixa o tecido um pouco mais macio também e ajuda na limpeza. E enquanto a capa está na máquina sendo lavada, eu aproveito esse tempo para fazer a próxima etapa da limpeza. Aí eu tô usando bicarbonato de sódio e a quantidade vai depender muito do tamanho de sua cama. Essa minha cama box é tamanho padrão e eu consigo fazer essa limpeza usando uma xícara de bicarbonato. E para auxiliar na distribuição desse bicarbonato sobre o colchão, eu tô usando uma peneira. Uma peneira bem grande. Ela ajuda a espalhar melhor. E aí depois que eu espalho todo esse bicarbonato com a peneira, eu vou passando as mãos assim, para que o bicarbonato consiga penetrar em toda a área do colchão. E aí uma dica para você, é importante você disponibilizar aí um turno inteiro para fazer essa limpeza, porque cada etapa requer um tempo. Tem o tempo de lavagem da capa. Se no seu caso, seu colchão não tiver capa, você já pula essa etapa, né? Então vai gastar menos tempo. E aí nessa etapa do bicarbonato, depois que eu espalho tudo sobre o colchão, eu deixo esse bicarbonato aí por pelo menos duas horas. Você pode deixar em uma hora, se você não tiver muito tempo aí para fazer essa limpeza. Mas eu gosto de deixar duas horas. E depois desse tempo, eu passo o aspirador. Aí eu tô usando esse aspirador da Cixis, que tem essa função de ficar um pouco mais compacto. Ele consegue fazer uma limpeza bem profunda. Ele retira todo o excesso de bicarbonato que eu coloquei. Eu seleciono a potência máxima de limpeza, de sucção dele. E ele consegue fazer a limpeza bem eficiente. E aí depois dessa etapa, eu coloco no borrifador para a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de vinagre. Tem que ser vinagre de álcool ou vinagre de maçã transparente. E eu coloco toda essa mistura no colchão. Vou ajudando assim, espalhando com a mão. E o ideal é você sentir ele úmido mesmo. E fazer com que esse líquido penetre no colchão em todas as partes. E agora deixar esse colchão secar naturalmente. Se você tiver um ventilador para colocar em direção ao colchão, isso já facilita e acelera o processo de secagem. Se você tiver uma área externa com sombra, você pode colocar esse colchão nessa área. O ideal é não colocar o colchão diretamente no sol. Não é interessante fazer isso. Se você não tiver como deslocar esse colchão para outra área, você pode deixar esse colchão no quarto mesmo. Só que aí você vai ter que deixar mais tempo, né? E você só vai usar esse colchão, cobrir, enfim, arrumar a cama depois que ele estiver completamente seco. Aqui, como eu durmo em outra cama com o meu bebê, eu deixei o colchão aí secando o dia inteiro e só coloquei a capa no dia seguinte. Essa capa é ótima para lavar, gente. Ela fica super limpinha, fica cheirosa. E aí E aí E aí E pra complementar esse cheiro, recentemente eu comprei essa essência aí da Via Aroma Numa loja aqui na cidade E aí eu pulverizo assim por cima do colchão É um aroma maravilhoso Dura muito tempo E eu aproveito também pra colocar um pouco na cortina aí que cobre o meu closet E essa sensação de cama arrumada, colchão limpinho, dá muita paz, né? E aí O colchão não funciona muito Poderia ser mais vezes? Sim, eu acho que deveria ser Mas nem sempre eu consigo parar um tempo assim Pra fazer esse processo de limpeza Mas pra compensar isso, o que é que eu faço? Eu tiro a manta, lençol, essa cobertura aqui E deixa o colchão respirando ali o dia inteiro Porque se a gente deixa ele coberto o tempo inteiro Vai ficar abafado E pode com o tempo ali gerar mofo, né? Principalmente se o quarto não for muito ventilado Que é o caso aqui do meu Então eu sempre tenho esse cuidado De deixar o colchão aqui sem nada Recebendo essa circulação de ar Pra evitar a umidade Bom, se você gostou desse vídeo Se ele foi útil pra você Te ajudou de alguma forma Clique em gostei Se você não é inscrito aqui nesse canal Se inscreve Que aí você vai estar por dentro De todas as novidades Vídeos novos que eu posto por aqui Lembrando que eu tô lá no Instagram também Minha página é blogbrunoleal Tô sempre postando coisas do meu dia a dia Da minha rotina por lá Vou adorar ter você me seguindo por lá também Um beijo pra você E a gente se vê no próximo vídeo Música 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 Música